Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera temos algumas notícias, vamos começar com a primeira notícia Óbvio né, vamos começar com a última notícia, não, primeira notícia, vamos lá, saiu a lista dos 10 jogos mais assistidos do primeiro semestre de 2019 E por incrível que pareça, quer dizer, não é tão assim que pareça, mas mais uma vez a lista virou, dessa vez a lista virou Ano passado, de janeiro a junho de 2018, o jogo mais assistido na Twitch TV foi Fortnite com 531 milhões de visualizações de espectadores Dessa vez virou, aí em segundo lugar, óbvio, League of Legends Em terceiro lugar foi o bate-papo, aquele IRL né, bate-papo com a galera Em quarto lugar, PUBG, quinto Dota 2, sexto lugar Counter Strike e Hearthstone em sétimo lugar Mas aí depois a lista vai embora, e GTA em nona posição, isso de junho, ou de janeiro a junho de 2018, beleza? Saiu a lista, de janeiro a junho de 2019, vamos lá Primeiro lugar, disparado, 512 milhões de visualizações, ou de espectadores League of Legends, passou Fortnite Segundo lugar, óbvio, Fortnite, avassaladora, mudança avassaladora Terceiro lugar, 372 milhões de espectadores De novo, chat né, a galera conversando com a galera, batendo papo né Tem gente que cozinha, tem gente que joga, sei lá, um monte de coisa, a gente já viu gente cozinhando, é até interessante Tem uma menina, ó, parênteses aqui, é uma menina, que ela fica pintando o dia inteiro E ela fica trocando uma ideia com a galera e ela fica pintando uns quadros Bem maneiro, é bom pra você treinar o inglês Mas agora, novidade Em quarto lugar, subindo disparado, ninguém, eu não sei porque, cara, tem alguma parada Óbvio que o jogo é sensacional Mas de nono lugar do ano passado, foi pra quarto lugar GTA V, com 269 milhões de espectadores Que sinistro Em quinto lugar, continua o Dota 2 Depois veio em sexto lugar, Apex Legends Sétimo, Counter-Strike Oitavo, Overwatch Nono, Hearthstone E décimo, World of Warcraft Sabe que isso tudo mostra essa lista? Mostra o quanto as pessoas gostam de videogame e o quanto elas gostam de assistir Eu, por exemplo, gosto muito de jogar Mas eu gosto de jogar certos jogos Eu tô tentando fazer live aqui na Twitch TV E tem gente que gosta de me assistir jogando Mas eu não sou muito bom Por exemplo, eu gosto muito de ver pessoas que jogam bem jogando Fortnite Acho que na rádio todo mundo gosta de ver pessoas que jogam bem jogando qualquer coisa Mas, ou se for muito engraçado também Às vezes o cara não joga tão bem Mas ali rola um bate-papo maneiro, etc Mas eu gosto muito de ver que joga bem jogar Fortnite Porque eu não sei jogar, eu não sou tão bom assim Eu sou de mediano pra ruim Então, acho que eu sou mais de ruim pra péssimo Eu não sei qual escala que eu sou Eu sei que eu sou bem ruim mesmo Então, eu gosto de ver a galera jogar Às vezes eu fico aqui Eu trabalho em casa Eu fico trabalhando e ouvindo Às vezes o ninja jogar É ouvindo inglês, né? Às vezes eu olho alguma jogada dele assim Cara, é impressionante o quanto a galera gosta de assistir videogame Eu acho muito legal Bom, próxima notícia Essa matéria tem uns 10 dias, é de 7 de julho E é uma pesquisa A pesquisa aponta que mulheres são a maioria entre games no Brasil Muito legal isso Vou ler um pouquinho aqui, um trecho da matéria pra vocês A participação feminina no mundo dos esportes tem cada vez mais ganhado atenção Tanto de patrocinadores quanto da torcida Como pudemos notar nos últimos tempos Toda emoção em torno das conquistas da seleção brasileira do futebol feminino É, esse argumento foi um argumento bem mais ou menos Porque nem as mulheres assistiam o estádio, estava bem vazio Mas tudo bem Seja no campo, na quadra ou no comando e controle de videogame As mulheres vieram para ficar Sim, o público feminino está cada vez mais presente no esporte como um todo Inclusive nos chamados e-sports De acordo com dados recentes divulgados pela pesquisa Games Brasil 2019 53% do público gamer no país é formado por mulheres Os dados foram gareados pela Silks Group Blend e SPM E o relatório aponta que cerca de 37,7% dos gamers brasileiros Têm entre 25 e 54 anos de idade Contrariando o senso comum de que todos os jogadores são adolescentes E a pesquisa ainda diz que o público feminino tem a preferência por PCs e videogame Mas domina o consumo de jogos no smartphone Que é um segmento denominado gamer casual Bom, gostei Essa pesquisa Essa pesquisa aqui foi bem esclarecida Eu achei bem maneiro Gostei quando ela aponta que 37% dos gamers brasileiros têm entre 25 e 54 anos Eu estou nessa categoria também Apesar que eu sou gamer desde os meus 4, 5 anos que eu jogo videogame 3, não sei Quando foi que eu ganhei o atalho? Eu fui em 81 que eu ganhei o atalho Então eu tinha 5 anos Então, eu sou gamer desde os meus 5 anos Desde lá pra cá nunca parei de jogar Então, mas a média de todos hoje em dia Porque hoje em dia os videogames estão um pouco mais Com preço mais elevado Tem entre 25, 37% Tem entre 25 e 54 anos de idade E a galera achando que é só coisa de adolescente Coisa de criança Na verdade, meus amigos quase todos jogam videogame São os amigos músicos que eu tenho que eles não jogam Mas eles são músicos Dá pra você ter as duas coisas simultâneas É muito complicado É muito dinheiro e muito tempo junto Então, às vezes eles não jogam não O que eu achei interessante é que a principal plataforma É smartphone com 83% Videogame 48% Notebook 42% Quer dizer, a galera joga em notebook Que maneiro, né? E computador 42,4% E tablet 19 Acho que o smartphone é maior Porque o cara vai pro trabalho Vai pro colégio Vai pra academia Vai pro curso Ele vai jogando ali no celular É bem simples de jogar E que bom que o público feminino Tá cada vez aumentando mais Isso é muito bom para os esportes Vai dar uma balanceada É bom também Você vê um monte de gente bonita E não tem aqueles marmanjos horrorosos Só falando um monte de bobagem As mulheres são mais educadas Em geral, né? Não dá pra gente generalizar Tá aí Porque também tem umas aí Que são bem desblocadas E só falam bosta E criam moto mútuo Mas, em geral, as mulheres São muito mais educadas São... São mais meigas São mais Delicadas Nas coisas de fazer Elas têm umas reações Às vezes bem mais espontâneas Que dos homens E eu gosto também Quando tem um campeonato E eu vejo as meninas Nos campeonatos Com grupos com homens Eu acho muito legal Eu não gosto Quando tem essa distinção Homem e mulher É óbvio que nos esportes Precisa ter essa distinção Por causa da... Do físico, né? De outras... De outras qualidades Mas eu acho que no videogame Não precisa ter essa distinção Esse é um campeonato feminino Esse é um campeonato masculino Não, a habilidade é igual Dos dois seres humanos Porque ali você está Atrás de um teclado Do mouse É igual Então, tanto uma mulher Pode jogar com homem E o homem pode jogar Contra uma mulher Não tem nenhuma diferença Você não gosta Dessa distinção No esporte, tá? Mas tem que jogar Todo mundo junto E eu gostei muito Com esse último campeonato Da... Da Epic Game De Fortnite A LoserFruits Estava no grupo Só de meninos E foi muito legal Eles ganharam o campeonato E ela joga pra caramba E ela é super... Super mega Com os... Com os inscritos dela Super... Super carinhosa Com a galera É... Acho bem maneiro isso E eu acho que isso É uma forma Homens são mais brutos, né? Acho que isso é uma forma Que diferencia muito O streamer Masculino Do streamer Da streamer feminina, né? Eu acho bem legal Eu sigo algumas streamers Femininas aqui também E sigo... E sigo alguns streamers Masculinos também Que bom que... As mulheres estão se interessando Mais por videogame Gosto muito disso É bom você variar Ah... As características Dos streamers Também com as suas culturas Filosofias e conceitos Vamos pra próxima notícia Que também tá muito boa Segunda notícia Essa aqui é um pouco mais velha A Sony poderia adquirir Seis estúdios Olha que loucura Sony vai às compras Não sei quem ela vai fazer isso, né? Porque deixa o estúdio lá Tá funcionando Deixa o estúdio lá Mas olha só Vou ler aqui pra vocês Um comentário recente A Sony deixou claro Que parte da sua estratégia De expansão Pode passar Pela aquisição De estúdios Algo que a sua Principal concorrente A Microsoft Se concentrou em fazer E fez muito bem Nos últimos meses Olha que loucura Um site europeu Ele listou algumas opções De possíveis compras Da Sony E uma delas Foi o seguinte Olha Vou ler aqui pra vocês Uma lista Ele fez uma lista Que provavelmente A Sony vai comprar Seria a Bluepoint Games Que ela fez Shadow of the Colossus Uncharted Interessante House Marker Ela fez Knights Machina E Matterfall Matterfall Se eles falam assim Insomniac Essa seria sensacional Foi a que fez Spider-Man Essa seria uma aquisição Irada A Redmi Remedy Entertainment Seria também Bem interessante Que fez Naughty Dogs Super Massive Games Fez Until Dawn Caramba Aí a Kojima Productions Essa aí Eu não duvido nada Essa aí é capaz De comprar ali mesmo Seria super interessante Não acha? Bom Pra Sony Seria Acho que Uma excelente compra Seria Uma aquisição Fenomenal Seria bom Pros gamers? Talvez Talvez sim Talvez não Não sabemos Porque Pode envolver Uma série de interesses Através dessa compra Não só financeira Pode querer Um monopólio De alguma coisa Não sei A gente não sabe O que está por trás Dessa intenção de compra Tomara que seja Sem pra melhorar Mas tem que ficar de olho Só aí galera Se você gostou desse vídeo Gostou dessas notícias Não esquece de se inscrever Aqui no canal Para mais notícias Me siga no Twitter Facebook Nas demais redes sociais E ativa o sininho Não serve pra nada Mas ativa o sininho Valeu galera Até o próximo vídeo Um abraço Fui 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 Fui